Tá aí a galera, a galerinha, a galerinha bacana aqui da escolinha. Como é o nome da escolinha? Escolha Delfi. Delfi, o Delfi. E aqui Jonas, índio, que é o melhor zagueiro do Piauí. Janiel, Carlos Alberto também, outro grande jogador. E a rapazada, seu nome, garoto? Você quer ser igual ao Jonas? Todo mundo com unhoco aqui. Tá aí, tá aí a galera aí.